Olá, olá! Aqui estamos nós para falar de comunicação. Novidade, não é? Pois, venho responder a perguntas, porque fazem-me imensas perguntas. Eu depois, quando faço um live, o que acontece é que não respondo a perguntas nenhuma. Mas é igual, cada dia vem aqui e apertam-me o pipo. Não pode ser. Sabe o que é apertar o pipo? É o pescoço. Até mal assim, vai aparecer. Estou muito roxa, está muito calor, é tudo muito. Vamos lá ver. Perguntas que me fazem sobre comunicação, porque eu tenho estado a ajudar com algum material que vou publicando. A gente fica quase como se estivesse ao Espana. Com algum material que tenho estado a publicar, vou ajudando as pessoas que precisam de fazer vídeos, ou porque querem, ou porque precisam mesmo, têm que vender os seus produtos, as suas ideias, os seus argumentos, online, online em vídeo, online em reuniões por Zoom, todas as formas. Agora, não podemos andar por aí, portanto, temos que falar online. Até entrevistas de emprego agora se fazem assim, ou por WhatsApp também, mas as pessoas têm que estar à vontade a falar em público online, a falar em público por vídeo. Porque isto também é falar em público. Está em público, portanto, eu estou aqui a falar, estou a falar em público. É bom ter os olhinhos nos olhinhos. Olhinhos nos olhinhos. É vídeo, mas é olhinhos nos olhinhos. E vamos lá responder. Já estou aqui na conversa, até não responder as perguntas. Luís Lima soube fazer uma semana da comunicação vendedora online. Luís Lima, que já deve ter visto já material online, do que se trata e como posso inscrever-me. Enfim, já está a decorrer. Eu compilei algumas, fiz uns quantos módulos, de uma hora e tal, de meia hora e tal. Uns são grandes, outros são mais pequenos, outros são maiores. E a falar dos vários erros que as pessoas cometem, que são simples de emendar, para fazerem um vídeo mais eficaz. Tem a ver com o enquadramento, tem a ver com a luz. Não é tanto sobre aquilo que dizem. É mais sobre tudo o que está à volta, sobre o que veste, sobre os óculos, sobre tudo o que é, o como se fala, o como. E também a voz, a postura, a maneira como entregam as frases, como atiram as frases, o colocar da voz, o projetar da voz, é sobre isso também. E, portanto, é mais o como falam do que o que falam, o que é a mensagem. O como é muito importante e também, outro material que também gravei, é de fazer mais, sobre o medo de falar em público. Porque há muito medo de falar em público. Toda a gente, é o maior medo da humanidade, sabia o maior de morrer. Isso é o quê? As pessoas têm medo de ser avaliadas, de não serem amadas, de não fazerem sucesso e de não serem reconhecidas. Essa é a história. Então, estou a fazer esses vídeos que vendem e ainda se podem inscrever. Não sei, devem até poder ver os módulos para trás, que é gratuito. E é osvideosquevendem, é www.osvideosquevendem.com. É isto, osvideosquevendem.com. E não pode ser assim, é www.osvideosquevendem.com. Vão ver aqui nos comentários que vai estar certo. Eu e as tantos endereços para a direita, tantos endereços para a esquerda, que já não sei qual é o endereço destes. Mas sei que é osvideosquevendem.com. E se eu sei que se há alguma coisa antes, já fica aqui embaixo nas letritas. O Miguel diz já por isso. Mas podem-se inscrever, vão lá ver. São dicas muito práticas, técnicas muito... É um caminho das pedras, que são coisinhas muito simples, dicas muito simples, que os vou fazer caminhar direitinhos daqui até ali, ou seja, daqui onde estão até ao vosso destinatário, sem tropeçarem nos hãs, sem tropeçarem em perder o fio à meada, sem terem nervoso, suar, entre as meiras mãos, essas coisas todas. Portanto, vão lá ver osvideosquevendem.com. Agora, a Sandra Dimas. E, portanto, ele disse do que se trata. Eu já disse, mais ou menos, é muito mais do que isto. Como posso escrever, portanto, também já disse, também disse mais ou menos. Este educador não me interessa. É o mais ou menos, é muito bom. É muito bom. E vão lá ver que o material foi feito com muito amor e carinho. Agora veio tudo muito direitinho, muito bonita. E ali tudo, 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 explico tudo. Vão ver que depois de ouvirem aqueles módulos todos, vou fazer vídeos muito melhores e eficazes e objetivos. Dizerem aquilo que querem dizer para os outros ouvirem aquilo que é preciso. Então, vamos lá ver. Sandra Dimas. Há um ritmo certo para comunicar por vídeo? Há. Há um ritmo certo para comunicar por vídeo e também para comunicar ao vivo. Uma coisa que nós nunca pensamos. Quando escrevemos, até mesmo uma mensagem, não nos passa pela cabeça a escrever sem pôr pontuação, certo? Pontos finais, vírgulas, às vezes pontos de exclamação. Claro, um ponto de interrogação ao outro. E também os grandes emojis, mas não falamos desses. Portanto, quando estamos a falar, a fala também tem pontuação. Pontuação serve para quê? Para ter pausas para respirar, ter pausas para engolir a nossa saliva e também as pausas é que dão sentido, dão um ritmo. É o tal ritmo que estamos aqui a falar. Dão um ritmo. Eu fui aqui ao meu iPad, onde eu tenho as perguntas escritas. Então, é que cria o ritmo e velocidade não é ritmo, não é brum. É exatamente o contrário. É num ponto final, respiram, dão outra intuvação para começar a frase a seguir. Era uma vez como se estivesse a contar uma história. Esse é o ritmo certo e, ao mesmo tempo, respiram bem. Até há um exercício que podem fazer, também ajuda na dicção. Então, o que é? É ler alto e dar atenção, darmos atenção, registarmos aonde é que estava uma vírgula, aonde é que estava um ponto e pensarmos, quando estamos depois a falar, se é estarmos a ler, pensarmos que ali também está uma vírgula, também está essa pontuação toda que dá uma fluidez ao discurso, que dá uma intenção ao discurso, que faz com que o discurso se compreenda e que separe as ideias. Porque nós, até sobre um assunto só, temos várias ideias. Uma ideia, ponto. Outra ideia, ponto. E aí vamos respirando, vamos pensando. Portanto, deixamos de fazer téticos e musãs e os portantes. A minha bengala é portante. Todos nós temos. E evitá-las, não é? Não nos vamos bater por causa disso. Toda a gente tem a sua bengala, então outra. Os anjos são piores do que os portantos. Não são grande coisa. Mas até isso, a pontuação dá um ritmo que evita as bengalas. Os portantos, está bem? O ok? Estou a ver, não estão? Sim, senhor, portanto. O portanto é resumindo. Quando digo portanto, quer dizer resumindo. Há um ritmo que não é velocidade com que devem falar. Na net, para as outras pessoas compreenderem. Porque a gente está a falar para falar e ser ouvidos e ser que a comunicar. E nós estamos a falar, temos que ter um discurso descorreito. Um discurso como deve ser, pontuado. Uma ideazinha, ponto. Outra ideazinha, ponto. E é esse. É o ritmo bonito e que as pessoas querem que fiquem até o fim. Vamos lá ver. Eu estou um bocado entramelada. Não sei o que é o que isto é, mas é de se calhar estar à pressa a querer responder as perguntas todas. Lá está. A ser velocidade sem ser ritmo. Filipe Mendes. Estou farto de fazer vídeos e depois não tenho coragem de os postar, diz ele. Como venço este medo? Para já, compreendendo porquê é que ele faz os vídeos. Dá só o trabalho de fazer o vídeo, falar, gravar e depois não tem coragem de postar. Porquê? Porquê? O que é que ele tem medo de? Isto é a primeira pergunta. Porque nós não conseguimos corrigir nada na nossa maneira de ser, na nossa vida, se não detectarmos os porquês. Pode ser um erro, pode ser uma emoção, pode ser um medo. Os medos estão lá sempre escondidos. O que ele tem é medo da crítica, como nós estávamos a dizer, o medo de falar em público. Como ele vai postar um vídeo, não está a perceber, o Filipe, não está a perceber que isso é uma realidade, é frio. Portanto, gravou, não está lá ninguém a ver. Está só lá ele e a gravação. E é como eu estou a fazer agora aqui. Mas depois, quando postar, vocês vão olhar para mim a falar. E aí já é público. E isto para mim é uma coisa consciente. Mas para o Filipe Mendes, pelos vistos, não é. Então ele não percebe porquê é que para ele é fácil gravar os vídeos e depois tem medo de postar, que aparentemente até é mais fácil do que gravar o vídeo. Mas não é, porque a atitude, o ato, a ação de postar é, aqui está, dar a cara por aquilo que eu estou a dizer. Aqui está o meu trabalho, aqui está aquilo que eu penso, aqui está a minha opinião, aqui estou eu, aqui está a minha roupa, aqui estão os meus óculos, aqui está tudo. E vou oferecer-me para as outras pessoas perceberem aquilo que eu quero dizer. No entanto, vou-me sujeitar aqui à crítica, às pessoas gostarem ou não gostarem, a não ser amado, a não ser aceito. Coisas que tornam o medo de falar em público, no tal momento maior, o maior medo de toda a humanidade. A humanidade, nós pensamos sempre que as pessoas têm mais medo de morrer, de ficar doente, de ser pobre, no sentido de perder tudo e aquilo que se diz de basta ponto, não é. É, esse tipo de, sei lá, de desgraça, não é. Mas não, o que as pessoas têm mais medo é da crítica, de quando falam em público, ou seja, de se porem em evidência, porque é isso que acontece quando se fala em público, pode ser fazer um brinde num casamento, levanta-se e fala em público, já começa logo a soar, com as mãos a tremer, ou a soar, o bigode, eu com nervo a soar-me o bigode, o bigode que eu não tenho, mas aqui é esta zona, e os olhos a tremer, há tudo um pouco. Portanto, esse medo provoca um descontrole. E então o que é que a gente faz inconscientemente? Até gravam os vídeos, mas depois não os torna públicos, que o problema está no público e não está no gravar vídeo, certo? Outros não, outros gravam de qualquer maneira, não se vê a cara, vê-se o teto, vê-se o cucuruto e publicam na mesma. Também não está certo, mas mais vale, porque assim pode sempre olhar. Quando nós publicamos, temos coragem e agimos a boa jeito, mostrar o que acontece, a seguida as pessoas criticam e podem criticar de uma forma maldosazinha, ou não, mas normalmente não. O que acontece é, vamos lá também nós ver e criticamos o que postámos, vamos olhar, eu postei isto, mas o que é que está bem aqui, eu faço isto bem, faço aquilo bem, e depois, isto pode melhorar, isto pode melhorar, só fazendo é que se aprende. Portanto, é o que eu tenho a dizer ao Filipe Mendes, é, enquanto não tiver a coragem de postar, nunca mais vai dar a ser para torta, pode até gravar 40 milhões de vídeos, se não postar o primeiro, não vai ganhar a coragem de postar o segundo e depois daquilo fazer no sentido, porque falar só para uma câmera, para um telefone, não é nada, o importante é falar com alguém sobre este assunto, quando eu estou a falar, estou a falar para uma câmera, mas estou a falar consigo, e é isso que o Filipe Mendes tem que fazer, é tenha a coragem de publicar os seus vídeos para chegar às pessoas, que é para isso que ele encerra, então vamos lá, Candida Dias, quais os cuidados que devo ter com a luz nos meus vídeos? Olhe, Candida, isto da luz é um grande barbicacho, tenho que ter todos os cuidados e mais algum, para já tem que ter luz, muitas vezes não há luz, qual é que é o, parece que põe a luz aqui na cabeça e parece que tem uma, põe-se em Nossas Senhoras ou Santo António, no caso, a ideia é a luz na cara, e a luz, como eu tenho na minha cara, luz branca, a luz para iluminar o decor, vamos chamar o decor, o sítio onde, que escolha onde gravar o vídeo, aqui é uma sala, está ali um cadeiro, ali, está do cadeiro com uma luz amarela, mas na cara a luz branca, no resto pode ser luz amarela outra cor qualquer, e esta luz dá uma profundidade, dá-se um acolhedorzinho, esta que está ali, a na minha cara, é essencial para vocês me verem os olhos, mas por exemplo, outro cuidado, olha ali, olha, quando se dá de óculos, que há um problema para não ter, refletir a luz nos óculos, mas essencialmente o bom é como é que se faz a luz nas nossas casas, com candeeiros, pode ser, com candeeiros, normalmente não têm luz branca, mas até podem ter nos candeeiros, comprar umas lâmpadas, há umas muito baratinhas nas lojas de chinês, como se costuma dizer, e que se pode aterrachar essas lâmpadas de luz branca, luz fria, nos candeeiros e pôr o candeeiro mais apontado para si, idealmente comprar um daqueles anéis que se põem à volta do telefone, há uns grandões, há outros mais pequenos, terem um projetor, que é o meu caso, comprei um projetor, é um investimento, não são completamente baratos, mas não são muito caros e têm muito uso e duram anos, portanto, tudo bem, desde que se tenha lidado com eles, claro, ou simplesmente procurar trabalhar com aquilo que têm em casa, portanto, um daqueles candeeiros que têm um, que dão um braço, é o apoio, não é, flexível, são bons porque podem apontar para o que está atrás, estarem escondidos, assim, estarem aqui, podem estar de frente, escondidos aqui também, dependendo das lâmpadas que lhes puserem, eles funcionam porque eles dobram-se, não é, são articuláveis, eles são bons e são muito baratos. Também, há quem opte por gravar os seus vídeos ao ar livre, é giro, mas o sol é muito cativo, ou seja, o sol é bonito, mas tem horas em que faz uma cara bonita, mais ao final do dia, muito ao nascer do dia, ali a hora do sol a pique é terrível, faz olheiras, faz marcas, faz manchas, muitas vezes, ah, então vou-me pôr à sombra, e põe-se baixo do mar, as árvores deixam passar a luz, depois fica um ponto aqui, um ponto ali, outras vezes, vamos imaginar que estão debaixo de um alpendre, não estão expostos à luz do sol, à luz do dia, mas o que é que acontece ao sol, o sol gira com muita rapidez, portanto, começam a falar e quando, por isso, já estão com uma iluminação toda trocada, se quiserem fazer um vídeo para depois editar, gravam um bocado, depois de bocadinho garam outro bocado, outro bocado, não dá porque a luz não é igual, tem que ter um refletor, lá fora, um refletor pode ser uma placa de capa lime com aquele papel de cozinha aquele que reflete, aquele de alumínio, como também há os refletores que também não são caros, que são assim redondos, há muito grandes e há mais pequenos, e que se apanham um raio de sol e que reflete, normalmente é para refletir a luz só na cara e nos olhos, portanto, essencial ter a cara, os olhos com luz, para poder, as pessoas poderem ver a nossa cara, é o ideal, mas a luz envolvente é muito importante, até porque a luz de recorte, vamos lá falar de uma luz um bocadinho mais complicada, que não é nada complicada, esta luz não é bem, é uma luz de recorte, está lá, dá profundidade, não fica completamente encostada à parede, mas uma luz de recorte é uma luz, seria uma luz aqui, ou aqui, e que nos destaca, aparentemente, a gente está sentado no mesmo sítio, mas nos destaca do fundo, mas isso já há só outros clientes, para já, para começar, para começar, é iluminar a carinha com luz branca, e ter uns pontos de luz, como estão aqui, com outra luz qualquer, e já fica um acolhedor, e as pessoas a virem bem a cara, mas a luz tem o que se liga, é fazer experiências, 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 sim? Talvez a coisa é mais complicada. A seguir, até perder o momento de falar em público. Mais um, Vasco faria, vou ter uma entrevista de emprego online, oh, aqui está, que conselhos me dá? Pois, Vasco, é sempre um momento estressante, uma entrevista de emprego, porque nós queremos não só ser aceitos, estávamos a falar de ser aceitos, ser criticados, ser isto, ser aquilo, ter medo de ser rejeitado, a rejeição é uma coisa tremenda, todos nós temos medo, e, quando vamos atrás de um emprego, precisamos dele, mas também temos muito medo que nos digam que não, isso é uma coisa que não nos cai bem, e que afeta o quê? A nossa autoestima, que é muito sujeita às chuvas intervoadas, a autoestima é, vem uma pessoa, diz uma coisa, vem um dia 20, não és capaz, tu não és bom o suficiente, há pessoas melhores do que tu, esse dia 20 é tremendo, a nossa confiança vai-se embora, atrás da confiança vem o, a confiança sai, entra o nervoso, entra o nervoso, entra a tremedeira e a suorzeira, entra tudo isso e entra a dúvida, e não se pode ter dúvida numa entrevista de emprego, online, ou seja, onde for, não pode ter dúvida, tem que ir dar o seu melhor, ir com confiança, ser natural, não mentir, mentir é o pior que há, porque se nota a distância em vídeo, então nota-se muito, muito, isso é uma diferença grande que há, está fechado na nossa cara, tudo, a nossa cara, toda a cara está em exposição, enquanto que ao vivo, embora a energia seja uma coisa que também entrega aquilo que estamos a pensar, mas por vídeo é muito mais fácil, quem está a olhar para nós, a decidir se nos quer contratar ou não quer contratar, apanhar pequenas expressões, que apertar, por exemplo, pequenas expressões, estou a falar, não é micro expressão, é pequenas expressões, apertar os lábios, normalmente estão na boca, mas pescar muitos olhos, é outra cena do nervoso que passa, portanto, essencial, também tem uma coisa simples, é que acreditar nisso, que é aquela postura do herói, tipo, as mãos apoiadas nas ancas, as pernas, tipo a melhor maravilha, o super-homem, ou o Ronaldo, portanto, durante dois minutos, abrir bem o diafragma e os ombros ficar ali em pé direitinho, durante dois minutos, concentrado, e depois então é que vai para a entrevista, já vai mais confiante, portanto, arranjar formas de ter confiança e naturalidade, segurança, ir lá para ganhar. E depois, em vídeo, não fazer muitos gestos, não se mexer muito, ser pausado, ser articulado, não correr com as frases, e o que é que eu venho cá dizer sobre mim? Na verdade, é como outro produto qualquer, porque a gente não está a fazer uma entrevista de emprego, é vender-nos a nós próprios, não é? Portanto, é, eu tenho que dizer isto, e mais isto, e mais aquilo. Eu recomendo ser para as pessoas, mesmo uma coisa, um assunto que é tão conhecido para nós próprios, como nós próprios, o que é que é importante dizer numa entrevista de emprego, por exemplo, que se tome notas num papel que se assume, não é tipo cabo lá e agora vou espreitar a cabo lá, não, é um papel que se assume e tem este no meu currículo e aquilo e não sei o quê, e mais isto, e a cabeça vai, não é os olhos que vão, assim, espreitar, vai a cabeça com os olhos, e vai falando, e dá segurança, aquele papelinho, aquele cartãozinho, aquele caderno, o que for, não é? Pode ser no iPad, dá segurança e confiança a quem está a falar, está agarrado a alguma coisa e já sabe que não vai ter uma branca, porque mesmo que tiver, tem a branca, vai aos seus dados, não é? O que preparou para dizer e não fica sem assunto. Portanto, honesto, seguro, sincero, é importante. E falar pausadamente de uma forma concreta, com pontos finais, não é? Frases imensas que depois se perdem, depois já não sabem onde é que estão e depois já vai para ali fora, nem sabe, quem está a falar não sabe onde é que está e quem está a ouvir então já começou a pensar o que é que vai fazer a seguir. Não se esqueçam que o mais importante, falar online ou falar ao vivo, é manter o foco e o foco não é só o nosso foco, não é só o nosso foco, não é só o nosso foco naquilo que estamos a dizer. É o foco de quem nos está a ouvir, naquilo que nós estamos a dizer. Portanto, se formos suficientemente interessantes, se formos suficientemente curiosos, abrir a curiosidade do nosso interruptor, no caso de uma entrevista, ele vai lá ficar, vai fazer perguntas, dizer, ah, eu estou a gostar disto, eu vou fazer mais perguntas, quero saber mais sobre isto. Essa é a ideia, é ter uma conversa picadinha, não rápida, picadinha, com toda a confiança e segurança do mundo. A segurança e a confiança são a base de toda a boa comunicação. Esta está muito boa para acabar. Gostei. Já qualquer dia, tipo daqui a três dias ou quatro, venha aqui mais um bocadinho. Se quiserem saber mais sobre comunicação, por vídeo, por vídeo, vão lá fazer este workshop, é se seguir este curso, não é bem um workshop, é um curso que eu estou a publicar, é gratuito, é osvideosquevendem.com. Vão até lá, inscrevem-se e veem os módulos. E lhes garanto que vão aprender muitas coisas simples, vão mudar a vossa forma de comunicar aqui, no vídeo, que é online, neste momento. As pessoas diziam que era o futuro, de repente veio com o vídeo presente, já era o presente, mas pronto, tivemos que assumir que era de facto o presente e não estamos a ver outro futuro. Portanto, comunicar online é bom, existe, é uma janela para o mundo e é uma maneira de falarmos todos uns com os outros. Portanto, vamos aproveitar e falar o melhor possível, ou seja, muitíssimo bem. Beijinhos, boa comunicação. Beijinhos.